Ele é ídolo do Benfica, faz uma grande temporada, isso é uma boa oportunidade. O Benfica não faz grandes campanhas e eliminatórias. Olha a boa jogada, Gaitan cruzou, chute para o gol, golaço! Lima, gol! Gol do Benfica! E um belíssimo gol do time encarnado na linda jogada com o Nico Gaitan. A troca rápida de passes, todos se abraçam. É gol do Benfica! De novo para você, o domínio, a troca rápida. Vem o Gaitan, azeitou, cruzou e o Lima pegando de primeira no cantinho. É gol do Benfica, uma pintura de gol para você! Por outro ângulo você confere, Gaitan, a troca de passes com salve, o cruzamento e o Lima. De vôleio botando na rede! Gol do Benfica! Aos 30 minutos, 2 para o Benfica, 0 para o Sporting!